desta empresa, tanto foi por culpa da entidade patronal, uma vez que ele é pedreiro de profissão, foi-lhe convidado para fazer a cobertura de um colega que na altura estava ausente da empresa e tanto mandaram-lhe para a área de operação de máquinas e nesta área de operação de máquinas o funcionário não lhe foi dado nenhuma explicação, não lhe foi dada na altura nenhuma formação em on-job e colocaram-lhe a fazer o trabalho que o outro colega tanto fazia na empresa. Portanto, isto é uma extrema violação do direito do trabalhador. A nossa Lei Geral, Lei 7, barra 15 de 15 de junho, Lei Geral do Trabalho, no seu artigo 113, diz que a mudança do local de trabalho ou departamental só pode ser realizada com a preparação do colaborador. O que significa dizer que o colaborador poderá mudar ou passar de uma área para outra com uma formação que lhe é atribuída para poder operar com máquinas. Portanto, e aquele tipo de máquinas, como nós sabemos, é um tipo de máquina que tem engrenagens laminadas. São máquinas que são para moer resíduos sólidos, como plásticos, fortes do tipo de bidões, jarros, jarras. Portanto, e nós podemos tentar contato com a empresa a fim de rever os direitos sociais e econômicos do trabalhador. Portanto, a entidade patronal, pura e simplesmente, não colabora conosco e porque o chinês responsável pela área da administração da empresa, portanto, diz que não pode conversar com os representantes legais do funcionário porque ele não tem nada a ver com o acidente do sinistrado. Isto é uma vergonha. Nós assim não vamos longe. Eu só imagino, só quero pensar agora, que esta história acontece de forma contrária. Um patrão angolano na China faz isso. Iremos ver o que é que iria acontecer com este empresário angolano na China. Nós aqui deixamos tudo. E nós estamos a falar sobre isso? Não vai acontecer nada. Não vai. Não vai. Nós vamos voltar aqui a falar, olha lá, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Vamos lá saber o que é que o empresário, aliás, o advogado da empresa chinesa diz a respeito deste assunto. A relação jurídico-laboral entre a empresa e o trabalhador ainda existe, nunca se só. Em momento nenhum a empresa pronunciou-se sob a cessação do contrato. E depois de termos tido o incidente que houve, a empresa, mediante acordo, assinaram uma relação, portanto um contrato, mas em momento nenhum a empresa violou o contrato assinado. E todo o acordo que foi assinado no pagamento daquilo que são os subsídios após o acidente de trabalho está a ser cumprido. Até porque temos elementos, ou então documentos que o próprio trabalhador assina mensalmente depois de receber toda a sua remuneração. Questões processuais não se discutem na televisão. É preciso que os advogados entenderem que há violação que despoleta o processo próprio e dali poderemos discutir e apresentar as provas existentes. Essas provas só serão apresentadas noutros fóruns? Sim, as provas devem ser apresentadas noutros fóruns, porque aqui estamos perante a televisão e os processos em si não são discutidos na televisão, são discutidos em fórum próprio. Então esperamos que os advogados venham, até porque até agora não existe nenhum conflito entre a entidade empregadora e o trabalhador. Portanto, este mês o trabalhador foi convocado para então receber a sua remuneração daquilo que ia acordado. Os advogados simplesmente aconselharam o trabalhador para não comparecer na empresa nem receber aquilo que lhe é devido. Então, e esta comunicação foi feita ao recurso humano mediante uma mensagem e pronto, lamentámos e esperámos que nos próximos dias, se os advogados assim entenderem, tiverem um consenso, aproximarem a empresa para podermos sentar e compreender que tipo de conflito estão a levantar. Eu não consigo compreender a consciência das pessoas. Não, não consigo compreender. O advogado do jovem Dom Gala disse que já procurou a empresa, a empresa nega-se a falar, não quer resolver o problema, porque eles não são culpados de nada. Agora o advogado da empresa vem e diz, não, nós estamos aqui, se tiver bom senso da parte... Claro que interessa ao advogado do jovem Dom Gala resolver este assunto. E só isto só está a acontecer, este discurso deste advogado da empresa só está a acontecer depois do assunto estar em praça pública, depois vir à televisão. Tudo bem, é verdade, os problemas processuais não se resolvem na televisão. Mas dizer que estão, não, não, nós estamos a pagar 100 mil Kwanzas todos os meses, isso não custa, isso não custa dizer. Não custa provar também que pagam, porque o jovem disse que recebeu, no último salário recebeu, 35 mil Kwanzas. Meu senhor advogado da empresa chinesa, eu sei que é o seu trabalho, mas aqui não está em causa só o seu trabalho, está em causa a angolanidade, está em causa a defesa dos interesses nacionais. É um irmão nosso, é um compatriota nosso que ficou sem o braço, ficou sem a mão. E nós o que fazemos? Ainda criamos dificuldades? E a pergunta seria ao senhor advogado, acha correto que a empresa chinesa decida o que vai pagar como indemnização? Acha? Isto está assim na Lei Geral do Trabalho, é a empresa que decide qual é a indemnização que vai pagar? E ainda por cima não vai cumprir regularmente, pagou seis meses e depois já não paga? É nosso irmão? Não, assim nós não vamos longe. Nós assim não vamos longe. Infelizmente, nós assim não vamos longe. Agora vamos contar outra história semelhante. Mariano Queçango trabalhava numa loja de vendas de peças de carro e ganhava 20 mil Kwanzas mensalmente. Decidiu deixar o emprego e foi pedir o dinheiro do mês que tinha trabalhado ao ex-patrão. A conversa não foi amena. No final, o ex-patrão pulverizou um spray nos olhos do Mariano que diz ter perdido a visão depois disso. Passaram-se duas semanas e Mariano ainda não recuperou a visão. Acompanhe a reportagem da Maria Pedro agora. E saber que o patrão é um cidadão da Serra Leoa. Acompanhado de sua mãe, Mariano Queçango, de 22 anos de idade, perdeu a visão após ter cobrado o seu salário ao antigo patrão. O cidadão trabalhava numa loja que vende materiais automóveis há mais de cinco meses. Durante o seu trabalho, o jovem por descuido deixou cair um vidro que custava 25 mil Kwanzas e o seu patrão afirmou que ele seria descontado até terminasse a dívida. Desde junho, ou partiu o vidro, não foi de propósito, ou tirou a pesca na arca, ou tirou o vidro, pusei de lado, o vidro escorrega a parte. Daí, quando você chegou, perguntou quem partiu o vidro, ou pintei na bolsa, só que partiu, mas não foi de propósito. Dos 20 mil Kwanzas que ele ganhava, foi-lhe descontado 13 mil Kwanzas. No primeiro mês, o restante dos valores pagou no mês a seguir. Meu irmão, meu irmão, entramos na secretaria, que estava morrendo, meu irmão, o bosse, disse no meu irmão, sabe o que teu irmão fez? Meu irmão disse, não, não sei, não te explicou nada, não me explicou nada, teu irmão partiu o vidro, mas não vai levar o salário em casa. Meu irmão disse, por quê? Já te disse, partiu o vidro, e se não pagar esse vidro, eu vou ir na tua casa com a polícia. Eu disse, não, bosse, nós não é mesmo com a polícia, se é assim, eu não vou dar o salário, tá bom? Na medida, a dívida eu paguei no mês de junho, sim. Depois da dívida paga, o jovem conta que encontrava muitas dificuldades para cuidar da sua família, pois o dinheiro que ganhava não dava para nada. Por isso, decidiu deixar de trabalhar, principalmente pelo comportamento do seu patrão. Nós continuamos, no mês de agosto, fui a trabalhar, comecei a falar umas coisas, ué, aqui não vou mais continuar, não estou a aguentar, ué. Todos os meses eu não levo o salário completo em casa, sempre levo metade, metade, não sei se metade que eu levo, não consigo fazer com ele nada, eu tenho mulher, eu tenho filho, vou só acabar esse mês de agosto. Depois de terminar o mês, o jovem foi ter com o patrão para pagar o seu salário, mas o mesmo dava voltas para pagá-lo. Um amigo saiu, que é o Lito, saiu e me disse, ué, entra embora já, você já está a pagar, assim você já vai. Nós pegamos, entramos com o meu amigo, o operativo veio, nos trouxe lá fora, falou, não, você quer que eu ainda ficar lá fora. Saímos lá fora, ficamos a esperar, ficamos a esperar, você sai lá fora com uma cara bem trincada, daí não nos complementou. Vai onde estão arranjando a monta, foi complementar, a pessoa que estava arranjando a monta, entrou no carro. O meu amigo falou, não, como assim, chegou aqui, não nos complementou, não nos passou o tempo, não nos conhece. Meu amigo foi lá, não, bosse, eu cheguei, cheguei, vim aqui com o Mauro, vim buscar o nosso salário. Bosse está falando, não, me esperam, estou aqui no morro e pagou para os funcionários que passaram lá a noite. Mariano insistia que o patrão pagasse o seu dinheiro. Eu falo no bosse, o bosse está falando, ele não passou a noite, tem que esperar ainda. Oh, saíram junto do cooperativo, daí me falaram, você quer isso o quê? Falei, não, bosse, vim buscar o meu salário, eu vou embora, esperei muito, desde as sete horas, já são 14 horas, quero ir embora, da minha hora eu senti fome, a cabeça está me doendo, quero ir embora. Ah, não, quem que esperar? Não, bosse, não vou mais esperar, então saí lá fora. Não, bosse, eu só vou sair lá fora com o meu salário na mão. Ah, não senta? Não, bosse, daí não vou mais sentar, agora o meu salário eu vou embora, tenho fome. Ah, não, ficou aí a me ofender, a me ofender, não me ofende, não me ofende, ficou aí a me ofender, me falou, vou dar a chapada, não vai me dar a chapada, também lhe ofendi. Falei, não, o patrão, não, lhe trai fora do quintalho, falei, não, o patrão não me pega, se eu vou sair daqui com o meu salário, começou de novo, o patrão me trai fora, o patrão me trai lá fora, a força, saí. Depois de várias tentativas para receber o seu humilde salário de 20 mil quanzas, que trabalhou com muito sacrifício, o patrão borrifou o seu rosto com um spray, que danificou os seus olhos. Segui, ele saiu lá fora, começou a falar, você vou te bater, pode chamar teu pai e tua mãe, não vou te dar teu salário. Falei, tá bom, se você que trabalhasse, come bem o meu dinheiro. E depois? E depois, ele entrou no carro, o patrão me pegou na mão, falei, não, tia, você não me pega assim. Eu veio aqui buscar o meu salário, no coronel da coisa, se não me dar o meu salário, eu vou embora. Ele veio atrás do operativo, meteu o xeratóxico na minha vista, eu fiquei descontrolado, eu estava vendo tudo escuro. Comecei a voltar atrás, a voltar atrás, entrava para uma pedra, para lhe lançar, não consegui mesmo, cair no chão. Fiquei, não estou mais vista, não estou mais vista. Ele não disse, bom, apanhou, pôr para o bolso, me disse, bom, apanhou. Entrou dentro, foram no operativo, quem vem aqui fala que eu não estou. O jovem diz sentir muitas dores nos olhos e que o responsável de nacionalidade senegalesa não está a responsabilizar-se pelo que fez. Estou a me sentir mal, não estou a conseguir dormir. Está olhando. Desde a quinta-feira, hoje é segunda-feira. E ele está a ser responsabilizado? Não está, não está. Mariano lamenta porque encontra-se incapacitado de cuidar e sustentar a sua família. Por isso, pede que o responsável deste crime seja responsabilizado. É para ele se responsabilizar, mas sumir, o que ele fez? Assim não vamos longe. Assim não vamos longe. O patrão do Mariano, que é sangue, esteve hoje nas nossas instalações, mas preferiu não gravar a entrevista. Ele disse que foi sem querer, sem querer. Como foi durante uma discussão, fez para se defender que o trabalhador colocou as mãos para trás, ele pensou que ia atirar alguma arma, alguma coisa. Mas o jovem não tinha absolutamente nada nas mãos. E a seguir, ele fugiu. O patrão disse que tentou se defender, porque o jovem colocou as mãos para trás e pensou que ele iria atirar uma arma para disparar contra o patrão. E foi neste momento que o patrão, para se defender, pegou no spray. Tudo mentira. Tudo mentira. Pulverizou o rosto deste jovem que aparece na imagem e que agora, infelizmente, não consegue ver. Como disse o jovem Mariano, este patrão da Serra Leoa matou os olhos do Mariano. Matou, como ele disse mesmo, matou os olhos dele. E ainda por cima, não se responsabiliza. Isto é que é pior. Quer dizer, um cidadão que vem aqui para empreender, para dar emprego às pessoas, já paga mal, 20 mil quanzas. Ainda faz isso e não acontece nada com ele. Nada. Que bom. Vamos na Serra Leoa fazer isso. Vamos lá. Para ver o que é bom para tosse. Vamos lá. Vamos lá nós. Porque nós aqui estamos a deixar o cidadão, o cidadão estrangeiro, o empresário estrangeiro, fazer tudo o que quer fazer e nós deixamos. Eu disse, não só contra o cidadão estrangeiro. É bom, tem de vir aqui para desenvolvermos o país. É bom. Mas tem de cumprir as regras, as leis do país. O país tem lei. A jurista Delfa Cossé está, nesta altura, em direto com a Maria Pedro e vai analisar este caso. Maria Pedro, fala comigo, mamalamento. Isto sim, isto sim, é um caso para lamentar. Boa noite. Fala lá comigo. Boa noite, Pedro Pacho. Boa noite, Angola. Exatamente, infelizmente, o jovem Mariano não consegue ver. Segundo o senhor, também, o patrão, não é, que esteve cá hoje nas nossas instalações. Disse que agora vai se responsabilizar. Vai se responsabilizar. Então vamos aguardar aqui o senhor durante a semana, que é para nos dizer alguma coisa relativamente a esta situação. Doutora Delfa Cossé, muito boa noite mais uma vez para um caso difícil, um caso lamentável deste jovem Mariano, que enquadramento jurídico faz deste caso? Boa noite, Maria. Boa noite, Angola. É uma situação bastante lamentável. Uma situação que seria, que enquadrar-se-ia num mero caso de fórum trabalhista, no âmbito da nova lei, da lei geral do trabalho, recentemente revista isso em fevereiro do ano em curso, que inclui a obrigatoriedade dos contratos de trabalho por inscrito. E pelo que nós podemos acompanhar da peça, leva-nos a crer que há aqui uma série de irregularidades no âmbito das leis trabalhistas vigentes em Angola. Tenho alguma dúvida se existe esse contrato de trabalho entre o cidadão oralizado e a entidade empregadora. Porém, estamos diante de um contrato de trabalho porque um dos requisitos é que o indivíduo faça parte da estrutura organizacional da referida empresa. E nesse caso ele fazia, trabalhava, recebia ordens e por isso mesmo recebia também uma contrapartida que é a remuneração. E no caso uma remuneração em numerário, ou seja, em dinheiro. Agora, fruto do não pagamento de um mês de trabalho e pelo facto do cidadão ter-se visto na obrigatoriedade de exigir da entidade empregadora o seu ordenado, sofreu uma agressão e dessa agressão resultou uma deformidade grave, como que acabamos de ver aqui na peça, o cidadão está com dificuldades de enxergar. Isso, a situação extrapola agora para uma situação criminal nos termos do artigo 160 do Código Penal vigente. Mas o que nós apelamos ao cidadão, aqui arriscando-se o empregador a uma moldura penal que vai entre dois a dez anos de cadeia, mas o que nós entendemos dessa situação e devido à falta de celeridade dos nossos tribunais e do sistema judicial de forma geral, e dada a sensibilidade do assunto e da matéria, porque é jovem, tem família para sustentar, entendemos aconselhar o cidadão, ao invés de levar o assunto para uma instância judicial, que procura por um organismo de mediação ou de arbitragem. Estes resolveriam com mais celeridade essa situação, chamando as partes para chegar a um consenso. Esse consenso, obviamente, passa pelo empregador a assumir o tratamento que se impõe ao seu trabalhador. Muito obrigada, Adel Focusei. Pedro Paz, vamos continuar a acompanhar este caso. Boa noite. Até amanhã. Obrigado, Maria Pedro. Boa noite. Até amanhã. Vamos continuar, sim, a acompanhar este caso, mas também eu fico triste porque eu sei que isso não vai dar em nada. Nada. O cidadão da Serreloa vai ficar ali. Não vai dar em nada. Não foi preso por ter feito isso nos olhos do seu funcionário. Não fez nada. O cidadão chinês também que andou a fazer com que um pedreiro faça trabalho de maquinaria, fica operador de máquinas, também não vai acontecer nada com ele. E assim vamos. Assim vamos. Agora, só posso dizer que assim, senão vamos longe. Ainda hoje, pelo menos 100 estudantes foram privados de fazer as suas matrículas na Universidade de Belas, na última semana. Vai saber porquê a seguir a este curto intervalo. Então, até já. Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a gladiadora 200 e deste lado temos o gladiador 500. Duzentos quanzas, o make é todo teu! Quase! Com duzentos quanzas, tens um gigabyte. Isso é algo muito raro. Essa é a única vez em que o barato não sei caro. Calma, que eu não fico para trás. Com quinhentos quanzas, dou um giga e meio a todo gás. Quase! Relaxa! Tudo que é bom vem sendo moras. Toma ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me ativares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro pino. Já sabem como é que isso funciona? Duzentos quanzas, o make é todo teu! Um dia, um giga, um giga, um dia, um dia, um dia, um dia, tudo o que precisas, quem te avisa a tua amiga. Big Net, um giga e meio por quinhentos quanzas, a Unitel ofereceu. Entra nesta onda e navega três dias como é. Vai já ao agente Unitel e carrega o teu plano Big Net, um gigabyte por duzentos quanzas, Unitel. As emoções estão de regresso ao palco no Festival Caixa Fado 2023, com as vozes de Camané, Cuca Roseta, Pérola, Celda, Toti Samed, Bevy Jackson, Gisela João, Marco Rodrigues, Lenita Gentil e Ricardo Ribeiro. Compre já o seu bilhete numa agência Caixa Angola ou em www.checkin.au. São 30 anos a construir relações sólidas com o nosso banco. Caixa Angola, um banco local, uma rede global. A sua pele é agredida todos os dias. Adicione um toque de suavidade. Graças à sua fórmula enriquecida com vitaminas, o leite hidratante Nova Derma ajuda a manter a juventude e o brilho da sua pele. Proteja e hidrate. O que tem de mais valioso. Nova Derma. 5 vencedores e 45 prémios. Quer ganhar um telefone novo? Um fogão? Uma geleira? Um computador? Ou talvez uma mobilia completa de quarto? Se é cliente Zap, fique ligado. De 10 de outubro a 23 de novembro, mantenha o seu serviço Zap Fibra ou Zap Satellite sempre ativo. E habilite-se ao grande sorteio dos 45 prémios que a Zap tem para si. Carregue já e participe na campanha 45 dias, 45 prémios. O melhor que há é na Zap que dá. Hoje, no programa de maior credibilidade da televisão angolana, os complexos conflitos da atualidade em África, Médio Oriente e na Europa. Em estúdio, os especialistas em relações internacionais. Nelson Pereira de Sousa, Osvaldo Mboco, Osvaldo Isata e Bernardino Neto. Na mesa, ou não há assunto proibido? Os complexos conflitos da atualidade em África, Médio Oriente e na Europa. No debate livre, com moderação de Amílcar Javier. Hoje, às 21h, estou aqui, na número 1. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Zimbo EE Meus amigos, uma vez mais estamos de volta ao nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Alguns trabalhadores da empresa Fabril de calçados e uniformes no Kazenga voltaram a desmaiar no primeiro dia em que regressaram ao trabalho. Os hospitais do Kazenga receberam pelo menos 10 trabalhadores com as mesmas complicações da semana passada. Nesta altura, a fábrica voltou a paralisar a produção. Triste situação que nós vivenciamos. Na semana passada, a fábrica ficou uma semana sem, portanto, produzir. E quando regressam? Os trabalhadores, quando pensavam que estava tudo na normalidade, voltaram a desmaiar. Voltaram a apanhar os desmaios. Agora, o que é que se passa nesta unidade Fabril? Ninguém consegue dizer absolutamente nada. Não foi identificado até agora o produto tóxico que leva os trabalhadores a desmaiarem. E é uma situação que também aqui colocamos. Vai ficar assim. Não vai ficar assim. Ninguém age como deve agir. Porque pode acontecer o pior. Pode. E quando acontecer o pior? Quando alguém morrer ali? É que se vai descobrir qual é o produto tóxico? É que se vai penalizar a empresa? Tem de agir agora. Temos de agir agora. Temos de prevenir. E aí não vou falar mais muito, para não falarem que... Não vou falar mais muito. Pelo menos 100 estudantes viram-se privados de fazer as suas matrículas na Universidade de Belas na última semana. De acordo com os jovens estudantes, a escola os proibiu de fazerem as matrículas para que eles fizessem o pagamento da mensalidade na mesma hora. Veja a reportagem da Florinda Gomes agora. Estes dois jovens estudantes partilham o mesmo sonho. Fazer a formação superior na área de saúde e servir o país. Com gosto dessa área de saúde. Gosto mesmo. Praticamente eu sempre quis fazer saúde. A falta de médico dentista tem levado muitas mortes no nosso país. Pensei não. Fiz a enfermagem no médio, então na universidade vou me engajar para a medicina dentária para ajudar o povo. Para aquelizar este sonho, eles decidiram inscrever-se na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Belas. Eu quando vim aqui me informar, pela primeira vez, fui à secretaria saber como é que é os regulamentos daqui da escola. Me disseram que tinha que fazer a inscrição. Então, graças a Deus, tudo certo. Todo mundo fez. Depois, deu-se duas semanas, se não me lembro, duas semanas para fazer a prova. Então fizemos o exame. Depois, fizemos o exame numa segunda-feira, na outra segunda-feira e lançamos a lista. Onde vieram os admitidos e não admitidos. Até então, tudo parecia correr bem, tendo em conta que foram admitidos nos cursos que tanto queriam. Mas quando chegaram para fazerem a matrícula, eles foram surpreendidos. De me informar dos resultados, aprovei. Fui lá na secretaria de novo para saber o tempo certo do prazo da matrícula. Ela disse que não tinha um tempo certo. Numa quarta-feira, eu lembro-me, da semana passada, eu vim cá. Então, chegando aqui, oito horas, ficávamos na bicha e disseram que a matrícula ainda está aberta. Então, alguns vieram apenas com o valor da matrícula e eles disseram que tem que trazer também o valor da primeira mensalidade. Sem o valor da primeira mensalidade, não é possível fazer a matrícula. Tendo sido supostamente proibidos de fazerem a matrícula sem o pagamento da primeira mensalidade, os estudantes decidiram voltar na semana seguinte, uma vez que a maior parte não estava preparada com os valores solicitados. Quando foram, depois de dois dias, três dias, sim, três dias, voltei a ligar para a universidade e me disseram que terminou o prazo da matrícula. Disseram que as matrículas já tinham encerrado porque é uma ordem do Ministério do Ensino Superior. Hoje, na segunda-feira, logo o dia oficial de que as aulas praticamente começam aqui, agora eles dizem que foi ordem do diretor. Nós estamos aqui, somos mais de cem pessoas, algumas pessoas não se fazem presente porque foram-se embora. Somos mais de cem alunos que não conseguiram fazer a matrícula. Voltamos novamente segunda-feira, só que a mesma instituição não se faz presente. Estes estudantes desconfiam que a escola tenha demitido mais pessoas do que pôde albergar. Sim, nós desconfiamos disso, porque a universidade está muito cheia, seja aqui neste polo como no polo da Gameque. Tem muita gente, hoje eu estive no polo da Gameque e já teve pessoas que estão a estudar. E algumas salas já estão muito cheias. Eu acho que é por isso que eles abriram outro polo, para depois começar a tirar as pessoas lá. E estima-se que mais de cem pessoas estejam nesta situação e de acordo com os estudantes, a instituição não dá uma informação clara sobre o assunto. Nesse momento nós só queremos que se faça o que tem que se fazer, que é nos inserir no sistema. Estamos aqui desde a sexta-feira para nos tentar resolver essa situação. Estamos à espera só que eles nos dão uma solução para esse problema. Pelo menos que eles abrissem uma exceção das pessoas que já fizeram inscrição e exame e foram admitidos. Porque eles estão a dizer que vão esperar a segunda chamada. Pelo que eu saiba, segunda chamada é para as pessoas que não foram admitidas e para as pessoas que não fizeram inscrição. Queremos saber da direção. Quando é que vai ser a segunda chamada que eles disseram? Não disseram nenhum dia. Então me deu todo mundo abalado. A nossa equipe entrou em contato com a decana da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Belas, que esclareceu que não foi a falta de pagamento da mensalidade que levou a que os estudantes não pudessem fazer a matrícula. Os estudantes não foram impedidos de fazer a matrícula por esta situação. Tanto que houve várias situações de estudantes que na altura, quando fizeram a matrícula, não conseguiram pagar a mensalidade. Tivemos muitas situações do gênero. O que acontece é que nós estamos a seguir o calendário acadêmico. Mediante o calendário acadêmico, já terminou o prazo de matrícula. Randa Francisco nega ainda que seja por falta de vagas que estes estudantes não tenham sido ainda matriculares e enquadrados. Em quais são os nossos cursos nós temos vagas? Nós temos as vagas autorizadas pelo Ministério. Só para dar exemplo, no curso de fisioterapia nós estamos com 500 vagas, das quais só conseguimos até agora 372 matriculados. Ou seja, ainda há um grande número de vagas para os estudantes. O mesmo acontece com o curso de análises clínicas, com o curso de medicina dentária, com o curso de enfermagem, nutrição e dietética. Ou seja, temos muitas vagas. A questão é só estar em termos dos times, não é? Temos que cumprir as orientações. A decana afirma que a universidade já solicitou ao Ministério da Educação a autorização para que seja prorrogado o prazo das matrículas. A instituição a princípio já pronunciou-se acerca do Ministério. Já encaminhamos um documento que é para solicitar uma prorrogação deste prazo. Caso tenhamos uma autorização ao nível do Ministério da Tutela, aí poderemos sim abrir uma segunda fase. Que os estudantes tenham calma, que nós estamos a tratar toda a situação, que é para o mais prontamente possível darmos respostas mais pontuais. É, se cumpram os times, agora, há vagas disponíveis. Mas, esta instituição deve solicitar a instituição, ou, no caso, o Ministério de Tutela, como disse, para saber se essas pessoas que fizeram os exames, foram aprovados, se podem ou não estudarem. É só isso. Isto é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso até porque eles passaram todo o processo. A questão é só a matrícula. Se eles fizeram os exames, foram aprovados, estão lá, estão apurados, faltava só pagar a matrícula, por que é que eles não são advirtes? Aí, alguma coisa há. Ou porque, e ela não fala sobre isso, a responsável da Universidade de Belas não fala sobre isso, ou porque estão a condicionar o pagamento da mensalidade à matrícula. Portanto, só pode ser isso. Mas, pronto, que se resolva a situação, porque nós não queremos ver jovens na rua. Queremos ver jovens estudarem, porque estudar é o que há de melhor para nós desenvolvermos o país. Vamos fazer mais um intervalo e já regressamos. Minha filha, o que é que achaste deste vestido? Muito top, 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 mãe. Será que eu devia levar este com este? Hum, agora ficou difícil de escolher, porque os dois são tão fofos. Será que eu vou levar os dois? Nem mais, leva os dois. Mãe, vais ficar tão linda. E da próxima vez eu também tenho que ir, mãe. Por favor. Podes manter-te ligado aos teus, atualizar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos favoritos com os planos Afrinet. Afrisel, a melhor rede, ao melhor preço. Destaca esta concorrência e conquista oportunidades de crescimento profissional. Com a nossa formação, Instituto Superior Politécnico Atlântida. Agora também no Capalanga. Com propinas a partir de 15.950 guanzas, direito aos estágios e aulas práticas. Com os cursos Psicologia, Direito, Gestão de Empresas, Gestão de Recursos Humanos, Informal e Análises Clínicas. Não esqueça, estamos na Via Expressa de Viana, bairro Capalanga, a 1 km da Ponte do 25, próximo aos Edifícios 3A. Ligue 929-282-704 e 954-179-562. Instituto Superior Politécnico Atlântida. O futuro começa aqui. Oferta semanal Dango Marte. Olá, eu tenho o melhor preço e a melhor qualidade para si. Eu sou o Ango Marte. Drango Marte é melhor, qualidade, preço bom, tem eficácia, tem amor, tem valor. Hoje, a única mulher. Norberto desconfia e ameaça Luana. Eu sei que se estivesse no meu lado. O amor de Deus, acredita em mim. Foi um erro que não tem de se repetir. O teu amigo vai cair. E tu caes com ele. António consegue tirar Radu da cadeia. O juiz deixou-se ir. Vai ficar a aguardar julgamento com termo de identidade e residência como pode. Depois de uma tentativa de homicídio... O meu cliente é inocente até prova em contrário. Comprar, não foi? Ou se meteu no bolso? A única mulher. Hoje, às 19 horas, estou aqui. Na número 1. A única mulher. É patrocinada por DSTV Andola. Simboee. Meus amigos, estamos de volta. E o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu, amanhã, amanhã, vou-lhe contar uma história triste. Um bebê, um ano de idade, terá sido asfixiado até a morte por uma vizinha dentro da residência da família da vítima. Isto aconteceu no bairro Belo Monte. Isto no último sábado. Tudo aconteceu quando a mãe deixou o bebê, Adriano Lopes, aos cuidados do irmão de 8 anos de idade. Esta história você vai acompanhar amanhã ao detalhe. E triste sabermos que ainda há pessoas que têm personalidade que até o diabo duvida. Asfixiar uma bebê. Um bebê, um ano de idade, asfixiou. Ela ainda mandou o menino de 8 anos de idade comprar alguma coisa para que ela pudesse ficar isolada para cometimento do crime. O que é que se passa na nossa cabeça? O que é que se passa na cabeça da sociedade angolana? Daí a importância da saúde mental. Vamos procurar os psicólogos, não só quando temos algum problema. O psicólogo não é para quando nós temos problema, não. O psicólogo é regular. Qualquer situação nós podemos procurar o psicólogo. Qualquer conflito com o trabalho, com o vizinho, com o marido, com a namorada, se não se consegue resolver, procura a ajuda especializada. E a ajuda especializada é o psicólogo. E não custa muito, não custa muito. Porque se nós procurássemos os psicólogos, a ajuda especializada, no caso, nós teríamos resolvido metade dos problemas que temos. Porque nota-se que o nosso problema é mental. Nós estamos assustados com os casos. Como é possível, por exemplo, em Benguela, um cidadão desenterrar um corpo e fazer, digamos que, abusar sexualmente um cadáver? Como é possível? Como é possível? Não é uma tese financeira, mas a coragem é. É mental, é de gente maluca. Isto assusta-nos. Assusta-nos muito. Vamos refletir. Reparem para esta imagem. Uma imagem triste. O bebê sofreu na mão da vizinha, asfixiada. Asfixiado, melhor. Ela ainda conseguiu escapar. Fugiu. Só que ela não sabia que não adiantava fugir, que ela seria apanhada. Mas até hoje ninguém sabe a motivação deste crime. Ninguém sabe o que é que aconteceu. Ela se foi uma vida, infelizmente. A reflexão não é só para esta cidadã. A reflexão é para todos nós. E eu vou fazer este intervalo para refletirmos mesmo. E fica o meu recado. Sempre que há um pequeno problema, procura ajuda especializada. Os psicólogos aí estão. Reflita comigo. Agora, neste pequeno intervalo que vamos fazer. Um abraço grande também do tamanho da graça. Hoje está a celebrar mais um ano de vida. A Nilson Patrícia. A Nilson Patrícia, que hoje faz mais um ano de vida também. Um abraço grande. A formosa, a formosa Antônio, a irmã do Samuel Luanda. Está de aniversário. Um abraço grande. Para além da senhora, a mamã, a mamã Angelina Soque, aí do Sequel, tiveram um acidente recentemente no caminho do UIS. Ela está a fazer hoje 50 anos. A mamã Angelina Soque. Um abraço grande também da graça para todos vocês. Eu quero também desejar rápidas melhoras ao nosso colega de trabalho, que habitualmente está nesta câmara aqui, que eu estou, nesta altura, a falar. O Cotem Riques, que estava acamado, está a recuperar satisfatoriamente. Cotem Riques, nós estamos contigo. Um abraço grande do tamanho da graça. Volte, volte, que nós queremos sair aqui para trabalhar. Bem, um grande de cabina ao Coréna de Benguela ao Luau, no Toma Sala. Ou seja, fiquem bem. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL